Nós vamos começar falando sobre a violência contra a criança. Um professor de uma escola municipal de Marechal de Odoro, ele foi preso pela polícia civil ontem, terça-feira, porque ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável. Inclusive, a gente vem acompanhando esse caso de perto. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, para que ela possa nos contar detalhes sobre isso. Maria, há semanas que nós estamos acompanhando os detalhes sobre tudo isso, e o desfecho, então, foi a prisão. Bom dia. Bom dia, Wilson. Isso mesmo, a polícia prendeu esse professor dessa escola, ele que atuava e dava aulas em quatro escolas, mas o abuso teria acontecido numa escola específica de Marechal de Odoro. A polícia civil já ouviu algumas testemunhas, pais, mães das crianças e também a direção da escola. Então, segundo as investigações, esse professor, ele cometia, ele tocava, né, as crianças também disseram que ele tocava as partes íntimas das crianças, e isso dentro da sala de aula, e pedia para que os outros alunos se virassem para não verem o que estava acontecendo. É claro que toda essa denúncia chegou aos pais, também ao Conselho Tutelar e à direção da escola. Agora, o que chama a atenção é que há desculpa desse professor para o que aconteceu. É claro que ele nega qualquer tipo de abuso e disse que estava apenas aplicando uma nova metodologia de ensino. A delegada Liana Franca, ela tem mais detalhes sobre as investigações e também sobre a prisão desse suspeito. Vamos acompanhar o que ela disse. Os agentes de polícia do 17º DT, numa ação rápida e precisa, prenderam, nesta última terça-feira, um professor acusado de estupro de vulnerável contra duas crianças, alunas do mesmo. Esse professor leciona em quatro escolas. Em uma delas, ele praticou esse ato abusivo. Inclusive, tomamos conhecimento de que outras três crianças também foram abusadas, só que os pais, ou responsáveis pelas mesmas, ainda não prestaram as vividas queixas. E, ao ouvirmos o depoimento do suposto autor, o mesmo acrescentou o seguinte. que estava aplicando uma metodologia de ensino para as crianças que têm dificuldade de aprendizado. Mas ele não disse que bulinou as crianças. Ele apenas disse que a maneira como ele agiu foi unicamente obedecendo à metodologia de ensino, o que, para nós, é um tanto estranho. Esse cidadão se encontra preso no CISP de Marechal, à disposição da justiça. É, cara de pau, né, desse professor de falar que estava aplicando essa, uma metodologia de ensino. Ele vai ter que, agora, comprovar, mostrar em detalhes como era essa metodologia. E, se for o caso, aí, aplicar para ele, ver se ele gosta também, se realmente ele aprova essa metodologia. É claro que as mães, os pais e as crianças não concordam com isso. E, como a própria delegada disse, é, no mínimo, estranho o que ele estava fazendo. Olha, em nota, a Secretaria Municipal de Marechal Deodoro disse que foi informada sobre a denúncia formalizada por alunas da unidade de ensino por meio de um relatório enviado à direção, né. Prontamente, a Secretaria, então, acionou o Conselho Tutelar do Município pelo fato de envolver menores de idade e as meninas, né, as alunas, foram encaminhadas também a RAVS, que é a rede de atendimento a vítimas de violência. A Secretaria informou ainda que o professor, ele foi afastado do cargo, afastado das atividades e que um processo administrativo foi instaurado para apurar tudo o que aconteceu, né. A reitera ainda que repudia qualquer tipo, né, de comportamento como esse de violência, abuso ou importunação. Agora, a gente segue acompanhando, então, essas crianças, né, que têm nove anos de idade, elas vão ser ouvidas também. É claro que numa escuta mais especializada, né, com psicólogo diante da promotoria, para que elas possam também falar sobre o que aconteceu sem ser revitimizadas. É com você, Wilson.